Oi pessoal, Kitneta aqui. Oi, eu sou o Líber. Hoje é o Melhores do Mês, eu sou o Rodrigo. Melhores do Mês de julho. Julho, muito bem. Já passamos do pior... do frio do ano, eu espero. Bem, agosto e desgosto. Não sei, cara, não sei, mas assim, ó, tô até de camiseta, mas duas semanas atrás eu tava... Gelado, assim. Não que esteja assim calor. Não, não tá calor. Calor, calor, assim não tá calor. Bonita camisa, Fernandinho. É, eu sei, do selo, o vértigo. Bom, né? Macano. O outro vértigo, o vértigo da música. Da música, isso. Mas isso não tem nada a ver. Não, não, não. Os melhores desse mês. Os melhores desse mês. Então, Líber, você tem três, eu tenho três também, então... Ah, não, você tem quatro. Então começa. Eu começo. Então vou começar com o congestionamento do André Valente, que é um fanzine que ele fez junto com meus colegas lá, o Lielson e a Maria Clara do Balbuja, que é o meu website, que você sabe que eu sou uma pessoa promíscua, eu transito esses sites, assim. Né? E, cara, era uma proposta ou bapu que a Maria Clara fez de você fazer uma história em quadrinhos aproveitando o mesmo quadro, assim. E, cara, ficou muito maneiro, cara. Eu achei, assim, bem legal. Então esse daqui, né, é um fanzininho, assim, ele pequeno, né. Deixa eu me anuncio agora no contato pra conseguir isso, cara. Mas você procura o André Valente na internet. É, eu tenho procurado o... Quadrinhos André Valente. Você fala com esse rapaz aqui. Esse rapaz que tá estagiando, estagiando não, tá fazendo... Bolsa de Estudos, é isso? Pode ser. Residência Artística. Melhor, fica mais bonito. Residência Artística em Paris. Pô. Ó, e ele tá estudando, sabe, com quem? Com o Goestin. Tá ligado? O Goestin. Aquele. Aquele Goestin. Aquele cara que a gente finge que sabe pronunciar o nome, né. Isso, isso. Aquele cara que a gente finge que sabe pronunciar o nome. Tá lá, cara, é foda, é foda. Eu fiz fanzininha aqui na hora das vagas. Eu vou no recreio e eu fiz fanzine, pô. Bem, para aí. Continuando, então, um outro que eu li e que a gente vai ter que escrever sobre isso é isso aqui, ó. Uma Vida Chinesa, que são três volumes, esse aqui é só um, né, só pra... De quando que é isso, Shifu? De que ano que é? Cara, então, o ano que foi feito... É, 2015, 2016 e 2017. Então o terceiro acabou esse ano e eu só li agora pra ter... E não é foda. É foda pra caralho. Assim, demais, demais, demais. Você entende como é que... Porque esse aqui é um cara, né, são dois. É um francês que esquematizou ali, fez o roteiro, ajudou a esquematizar as ideias do Li... Não sei como é que fala, Li Kungu. Li Kungu. Alguma coisa assim que é o chinês que estava lá na época do Mao Tse Tung. Estava lá quando o Mao Tse Tung morreu e mudou a política. Estava lá quando a política mudou pra esse capitalismo meio esquisito que a China tem. E ele vê todas essas partes. Cara, é um relato... Que é foda. É um relato... É um relato que o mundo é um lugar mais furioso, né? O mundo é uma merda mesmo. Você vê os caras passando fome. Passando fome daí as ideias brilhantes dos caras. Poxa, a gente tá passando fome. Então é porque não tá produzindo. Mentira, claro que tá produzindo. Não tá produzindo. Então o que a gente vai fazer? Jogar a detefone nos bichos. Aí acabaram matando o resto da plantação que tinha. Os caras caçando rato pra... É foda, cara. Isso na época do Mao. Aí depois mudou. Aí ficou aquele negócio de denúncia. Ó, sério. Não vou falar mais nada porque a gente vai ter que falar... Leremos, leremos. Vou ler, vou ler. Adoro histórias que fazem me sentir mal. Isso, veja o seu próximo aí. Vou falar histórias que fazem me sentir mal. Shhh! Do Jazon. Bom. Cara, a gente vai falar daqui a pouco desse... Daqui a pouco pra nós, a nossa timeline é no futuro incerto para vocês. Mas, cara, Jazon é... Não sei se ele é finlandês. Ó, noruega. Norueguês. Né? E depois a gente vai falar. Mas, cara, sério. Foi uma das coisas mais bacanas que eu pus a mão esse ano, assim, cara. Cara, a mina acertou ali, né? Eu achei muito foda, cara. E não tem firula. Foda, foda. Cara, outra coisa. Não tem firula. O álbum é a capa mole mesmo. Não tem... E vale cada... Não tem... E ele se sustenta em cima do trabalho do cara, assim. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Então, já que a gente tá na pira de Toramino lá, tem isso aqui também que é muito divertido. Isso aqui é Os Morcegos Cérebros de Vênus e outras histórias. Que a gente até vai fazer depois. Eu vou deixar ele aqui com o Lieber, que ele não leu ainda. E basicamente são as histórias de ficção científica que você tinha na década de 50. Tem uma história de 1939 aqui e tal, mas o resto é da década de 50. E o bacana é que os caras... É... Assim, na introdução ele fala, olha, tem muita gente que tá resgatando as histórias de terror, mas pouca gente que tá se dedicando às histórias de ficção científica. Que era muito parecido com as histórias de terror, tinha essa passagem. Então, daí eles pegam... Esse álbum inteiro é ficção científica. Daquelas dos anos 50. A gente vai falar mais pra frente aí, mas, putz, é muito, muito, muito legal. E eu, como historiador, então, cara, é um deleite. E qual que é o período que ele pega? Os anos 50, assim? É, então, é de 1939, que é a primeira, mas daí tem 39 e daí já pula pra 1950. Então, tem uma história de 39 e o resto é de 51 até 54. Até o código do nosso... Na verdade, foi o código dos próprios editores, né? Isso, ok. Que ele citou. Aquele código, aquele sininho, batuta lá. Isso. Então, esse aqui é pré-código. Eu já fiz uma camiseta com aquele código, assim. Eu já vi uma camiseta dessa lá na Fantagraphics, tipo. Então, vamos fazer uma camiseta, assim. Mas é isso. Próximo. Ah, sim. O camarada Rafael Salimena, que eu adoro. Linha do treino. Ele faz webcomics, cara. Então, tem um monte de... De web... De tiras. Mas o que é legal é que nesse livro tem as tiras que você já deve ter visto por aí. Tipo... As incríveis aventuras do brasileiro médio viajando no tempo. I have a dream. Eu adoro o trabalho do Salimena, cara. Eu acho ele muito bacana. Olha esse daqui, que legal. Oh, meu Deus. Estou torturando um cara aqui. Não é tortura, meu. É meu emprego. Pagam bem. Sabe se estão contratando? Bom, né? Cara, você... São as coisas que aparecem pra gente na internet. E que, de repente, o cara compilou um nome. Compilou e, cara, vale, 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 vale. Assim, vale total. E vale também. Isso é legal também pra... Porque, porra, o autor tem o nome dele, né? Porque na internet as pessoas tiram o nome dos autores. Mas o Salimena, vale a pena conferir o trabalho dele no Linha do Trem, cara. Ele tem o... O site, ele tem um... Ai, cara, agora eu não sei qual que é a plataforma que ele usa lá de apoio. Tumblr? É tipo um Patreon, assim. Ah, tá. Não sei qual que é o que ele usa. Mas ele tá produzindo bastante e tá fazendo... Tá com muito projeto legal, assim, cara. Então esse daqui é um que é pela editora Draco, né? Então, se vocês puderem, dê uma conferida. Acho que a gente... Talvez até fare... Pode ser, pode ser. Vou passar pra vocês e a gente vai te fazer. Pode ser, pode ser. Fala do outro, então. Depois a gente... Já vou falar aqui, então, do Paciência. Que a gente vai fazer o review daqui a pouco também. Da nossa linha temporal. Basicamente, gente, é Daniel Clowes. Talvez não seja o melhor Daniel Clowes. Mas é Daniel Clowes. E Daniel Clowes... E como você disse no outro programa, realmente está em promoção tinta prateada. Ah, é verdade, né? Eles estão com tinta prateada aqui. É. Mas é bonito, cara. É bonito. É bonito, mas é engraçado porque daí todo mundo começa a fazer, né? Isso. Vamos fazer. Por quê? Porque é bonito. Isso é... Indústria cultural. Funciona desse jeito mesmo. A gente vai falar daqui a pouco, cara. Mas pra mim, o melhor uso de tinta prateada... E dourada. Foi a capa do Novos Mutantes, mas a gente já fala disso. É. Agora, esse Paciência, a gente também já fala disso também. Aguardem aí. Esse mês de agosto do desgosto, a gente vai falar de Paciência e dos Novos Mutantes e de mais coisas legais. É isso aí. Aguardem. É isso aí. E o último, que acho que a gente não vai falar porque não tem muito o que falar, é isso aqui que eu comprei, ó. Eu tava fuçando na internet sobre o filme e descobri que o Marte Ataca, aquele filme do Tim Burton, aquele, na verdade ele vem de chiclete. Sabe chicletes? Então, os chicletes na década de 50, eles davam cards. E um dos cards que foi feito, uma coleção de 52 cards, era o Marte Ataca. E daí eu descobri que tinha na Amazon pra vender e comprei. E que ano que é essa coleção mesmo que você falou? Da década de 1950. 51, eu acho. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Talvez seja 60. Pera aí, deixa eu ver. Vapá, vapá. Aqui é clássico 55? Não, 55 é. Não, 61. 61 e 62. Lançaram em 61, foi até 62. E, cara, isso aqui é tão divertido, porque funciona assim, ó. Você tem o card aqui, e aqui você tem o que tá escrito atrás. E ele conta uma historinha dos marcianos atacando a terra, e como que a terra tem que fazer pra se salvar. Não contente, vem quatro cards. Vem quatro cards aqui, divertidos, ó, só que bonitinho. Isso, vinha no chiclete, mas como é que é isso assim? Desdobrava o chiclete? É, acho que não vinha desse jeito, não sei. São 55 cards no total. E a embalagem, não sei se dá pra entender aqui, mas a embalagem é em papel de chicletes também. De chicletes norte-americanos, não as coisas aqui, né? Cara, isso aqui é muito legal. Deixa eu ver a capa, deixa eu ver a capa. É meio item de colecionador. Não, não, não dá pra abrir. Ah, não dá pra abrir. Não. Aqui tá. É. Ah, é um chiclete. Ah, é um chiclete. Você pode mostrar pra quem você vai fazer uma sacanagem com as pessoas. Ó, é um chiclete. Essa é a capa. E o chiclete quebrado. Na conta. Ah, é muito legal. É muito legal porque a história é uma história tipo essa aqui. Bem frágil, bem fraca em termos de história, mas é tão legal. Ó, tem os esbocinhos. Tem os esboços, tem. Daí tem os caras que fizeram mais tarde, quando fez 30 anos. Ah, ele tem uma sanguinolência muito divertida. Esses já são os... Você tem que ver por aqui, ó. Tem uma sanguinolência das pessoas vertendo sangue. Daí foi censurado. Daí mostra como é que é a censura e tal. Os militares ensinando como usar um rifle. É, é. Isso eu acho que é quando eles vão pra Marte, né? E assim, o jeito que eles resolveram a história é sensacional, né? Que livrido simpático. Cara, é muito divertido. É muito divertido. Que bacana. Mas eu acho que é isso, né, camarada Lívia? Então com isso a gente fecha, né? É bom, bonito. Cara, bonito. Bonito, né? Com isso a gente fecha aí os melhores do mês de julho. Caiu meu negócio. Pega aí, Lívia. Então é isso. Tchau, galera. Se divirtam. Até a próxima.